Vamos aqui para os recortes do Datafolha, ontem a gente mencionou aqui o Datafolha, mas tem alguns recortes que são interessantes. Bom, 35% dos entrevistados do Datafolha, por exemplo, disseram ter vergonha de declarar o voto. Olha aí, é um recorte inédito, há um constrangimento, só que esse constrangimento também está associado ao medo, não é só aquele voto envergonhado. Esse voto também hoje está associado ao sentimento de medo, porque as pessoas tendem a esconder em quem votar, porque elas não querem confusão. Tem tanta confusão acontecendo que o sujeito fala assim, não vou me meter em política, não vou falar o que eu penso, não vou dizer em quem eu vou votar. Olha, faz bem, o voto é secreto. O índice de constrangimento aí entre eleitores Jair Bolsonaro, por exemplo, é o mais baixo, 27%. Enquanto isso, 40% dos que declaravam voto em Lula têm vergonha de assumi-lo. Ao todo, no cômputo geral, 35% então de voto envergonhado. Se esse número for real, a gente vai ter um impacto nas urnas, naturalmente. Entre tantos eleitores aí de Ciro, tanto entre os eleitores de Ciro quanto os de Simone Tebbit, a taxa ainda é numericamente maior, 41% para ambos. Ou seja, 41% daqueles que se votarão em Ciro ou Tebbit, eles não declaram, têm vergonha de declarar o voto. Então, muito interessante. Olha, considerando aí que o Datafolha ouviu um número recorde, 6.800 pessoas em 332 municípios. Além disso, o Datafolha trouxe o resultado mostrando que 14% dos entrevistados afirmaram já ter sofrido ameaça verbal por posição política. Olha aí. O índice entre eleitores de Lula é de 16%, entre os de Jair é de 12% e a mais de erro é de 2 pontos percentuais. 12% também em relação ao Ciro e 10% em relação à Simone. Ainda 5% de todo eleitorado que declara ter sofrido ameaças de agressões físicas por causa de seu posicionamento político. Gente, falei aqui, repito, vamos parar de se agredir e de se matar? Sabe por quê? Porque você, que é um cidadão comum, está tocando a sua vida, trabalhando, pagando seus impostos, que você não está integrado na política, você não está mamando na teta do Estado, você não é filiado, não é candidato, não é militante, você está fora do sistema. Você não tem benefício nenhum, você só é sugado, você só paga a conta. É como se você fosse num restaurante e aí você não pudesse entrar num restaurante, mas você tivesse de pagar a conta daqueles que estão dentro do restaurante se alimentando, comendo lagosta, comendo caviar, tomando vinho de 18 mil reais, de 30 mil reais. Vocês estão conseguindo entender o drama? Então está lá, todo mundo dentro, cada mesa tem um grupo ali, tem até o grupo do pessoal do judiciário, tem o grupo do pessoal do legislativo, do executivo, aí tem lá os assessores, a mesa dos militantes, cada um come aquilo que pode. Mas quem paga a conta no final é você, e você está do lado de fora do restaurante, no frio, na chuva, com fome. É triste, é bem dramática essa situação, mas essa é uma metáfora de uma realidade que ela se impõe. É triste, é triste, é triste, é triste, é triste.